Música Vai, sei que você outro amor já tem Vai, há muitos males que vem pra bem Vai, pode voltar quando houver um fracasso Vai aprender a valorizar o que eu faço Ora vai, mas vai, sei que você outro amor já tem Vai, há muitos males que vem pra bem Vai, pode voltar quando houver um fracasso Vai aprender a valorizar o que eu faço Vai, pois quando surgir em sua vida Pessoa igual a você cruel e fingida E desabrigar toda a ilusão que em seu peito adormece Lembrará de um coração que não lhe esquece Ora vai Música Vai, pois quando surgir em sua vida Pessoa igual a você cruel e fingida E desabrigar toda a ilusão que em seu peito adormece Lembrará de um coração que não lhe esquece Ora vai, mas vai, vai, sei que você outro amor já tem Vai, 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 pode voltar quando houver um fracasso Vai aprender a valorizar o que eu faço Música 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 Obrigado.